E aí gente, então, hoje eu vou mostrar as meninas dormindo agora e como eu disse, todos os vídeos vão ser feitos, são feitos, né? Estão feitos hoje, dia 28 de 1 de 2003, eu acho, né? Por causa que eu acho que a data aí está errada, então desculpa-me, desculpe-me. Então vamos ver as meninas dormindo. Aqui está a Miley, que como vocês sabem, ela não está mais funcionando e ela está dormindo, entre aspas, por causa que ela não está dormindo. Ela está dormindo aqui, opa, e aqui a Clarinha, né? Esse nosso coelho, isso é parável. Linda, né? E foi isso, gente, não vai ter mais vídeos hoje. Então foi isso, gente. Beijos, tchau, tchau. Espero que tenham gostado dos vídeos de hoje, né? Segunda-feira. Espero que tenham gostado. Compartilhe, clique em gostei e adicione aos favoritos. Bye, bye!